O Sr. Robson Gracie falou uma coisa muito engraçada, a gente bateu no mundo. É, ele sempre fala isso. E aonde a gente foi, qualquer país tinha que ir lá e sair na porrada com os outros, porque era a única forma de mostrar como o Jiu-Jitsu era bom, não é? Que o Jiu-Jitsu da Barra tinha uma característica muito diferente, né? Eu acho que naquele momento ali, obviamente, não estou te tirando e deixando de lado da Zona Sul também, a gente pode até falar um pouquinho disso, mas o da Barra, ele tinha ali umas características ali muito interessantes, né, cara? Que foi formando muita coisa do que hoje a gente conhece como esse estilo de vida, ou filosofia até do Jiu-Jitsu, né? É, eu acho que pelo jeito da Barra, isso é um jeito mais... Na época, Barra era rua de terra, a maioria era rua de terra, né? Era um estilo mais rústico, né? E a gente levava aquele estilo Hawái, né? Hawa de localismo, né? Eu acho que influenciou muito no nosso Jiu-Jitsu aqui, né? Muito. Muita coisa, assim, da Zona Sul, claro. A gente, pra crescer na época, a gente... A academia a ser batida era o Carson Grace, né? Eu falo pra todo mundo que o Carson Grace, ele sozinho fez mais campeões que toda a família Grace junto. Depois, aí veio o Clube Grace, que veio se chamar Barra Grace, né? E daí a gente conseguiu bater o Carson, mas eu me lembro que a gente lutava. Por exemplo, a gente perdia pro Carson direto, pro Carson pra Aliança, que era na época o Jacaré. Master, né? É, a gente começou com um timezinho de azul, que era eu no peso galo, Ralf no peso pluma, Gordo no pena. Então a gente ia ganhando. Aí tinha a categoria que tinha o Libório, que o Libório ganhava, peso absoluto. Aí esses moleques de faixa azul foram virando faixa roxa. Aí veio a segunda geração, que já veio o Draculino, o Soca. Aí veio a terceira geração, que era o Marcinho. Quando ia pulando pra faixa, por exemplo, azul, pulei pra roxa, veio essa geração, a segunda. Aí da marrom, da roxa pra marrom, aí já o Soca, Draculino, esses caras já eram roxos. Aí veio a terceira geração, que era Nino, que era Márcio Feitosa, Cachorrinho. Aí foi indo assim, né? Foi crescendo a academia, né? E era engraçado, porque as pessoas não sabem disso, né? As pessoas, muitos, conheceram o Ryan, que eles diziam doido. Na verdade, o Ryan era uma das pessoas mais maravilhosas do mundo. Só que o Ryan influenciou muito, a gente tinha que ser valente, porque muitas vezes a gente tinha que comprar barulho do Ryan, porque o Ryan era menor, era o pequeno da turma. Então a gente foi ficando casca grossa assim. Às vezes eu falo, as pessoas acham que é mentira, mas pra divulgar o jiu-jitsu até no mundo, o Sr. Robson Grace falou uma coisa muito engraçada, a gente bateu no mundo. É, ele sempre fala isso. E aonde a gente foi, qualquer país tinha que ir lá, sair na porrada com os outros, porque era a única forma de mostrar como o jiu-jitsu era bom. Não é igual hoje tem na televisão, todo mundo sabe que o jiu-jitsu é bom. Hoje eu considero o Facebook e o Instagram uma farsa, né? Todo mundo é rico, todo mundo é bonito, todo mundo é campeão. Eles podem fazer o marketing. Na nossa época, não. A gente tinha que provar na base da porrada. E se não provasse na base da porrada, não adiantava que não convencia. E aí 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 Obrigado.